Aí, salve, eu. Pronto, pronto, apareci bom, eu morro, treininho no espiadão já, tem mais sete. Então, vamos que vamos. Cansado já, Guilherme? Agora nas costas, mas então vamos embora. Fazer o que, né? Queira de levar a boiá. Carro de apoio, carro de água benzida. A água das boas. A água, a água, a água, a água, a água, a água. Tem uma pessoa só. A sua mãe? A água fraca. Já escrevei, tá tudo em ordem, Guilherme. Tá tudo bem, viu, mãe? Manda um oi pra sua mãe. Fala, mãe, já tá com saudade, cara. Tá transmissão ao vivo, ó. Canal Rural, aqui, ó. Minha irmã, tá com saudade, ó. Alguém já vai aí. Estamos chegando. Vamos ver que ele pulou, vamos recortar aí. Companheiro. Esse aqui vai até, vai aparecer. Bom, vamos embora. Segura, Pio. Segura, Pio. Tem um que tá fiel aqui. Entendeu? Esqueceu o desligou o celular. Aí ela vai passar na represa.